Quero, quero gravar vídeo todo dia, mas na minha mente de repente eu puxo um freio Já tentei ter muito inscrito, mas na boa, não sei Mesmo assim, descrição aqui não falha É porque a gente tá na, quebrando a galha ou o galho, não sei na parada Mas no livro está numa bala Cê filma e fala É que ninguém quer colaborar, tá querendo ser famoso né Comigo e ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu E da malandade eu vim de lá, e é desse jeito e é porque Tem que fazer thumbnail, tem que punhar tags, meu rei Tem que divulgar, ah, é tudo assim, ah Ah, agora eu entendi, agora eu saquei